Ai, 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 Brasil, mais uma edição do Bolívia Talk Show, dessa vez com ele, Muricy Ramalho, valeu Muricy por ter vindo aí, prazer, mais uma figura pesada aqui, Muricy, é verdade que você era palmeirense quando você era moleque? Não, meu pai era palmeirense, como todos os pais levam seus filhos pra ver o jogo, e ele levava pra ver o jogo do Palmeiras, né, mas só antes disso, bem pequenininho, que ele botava a camisa do Palmeiras, te levava no jogo, não, ele nunca me botou camisa, porque não sei, naquele tempo não se usava muito isso, né, as pessoas iam no estádio, mas não botaram camisa, né, eu nunca vi meu pai de camisa também, então não se usava camisa, e quando eu comecei a frequentar futebol mesmo, foi no Murumbi. Se lembra, por gente, já era São Paulino? Ah, já, porque eu fui muito cedo pro Murumbi, eu fui no Murumbi, 64, né, o Murumbi ainda não era nem fechado, não era totalmente fechado, então eu cheguei muito novinho, no São Paulo é claro, você começa a gostar do lugar que você nasceu. É lógico, pô, e nos anos 70 você tinha aquela cabeleira, né, tipo de roqueiro e tal, meio riponga, o cabelo, né, horrível. O tempo, o tempo machuca, moçada, não é fácil não. Era que era onda na época, né, era onda negócio de o cabelo e alguns gostavam de rock, eu era um pouquinho mais de rock, a minha turma era Rita Lee, né, Roberto Carlos, Erasmus, pessoal todo aí, né. Você pegava mulher bastante na juventude, Muricy, como que era o Muricy, era pegador ou era de boa? Não, veja bem, é que no nosso tempo não era tão essa loucura como é hoje não, entendeu, a gente era mais suave e tudo, né. Mas tinha. Sempre tinha, não tem jeito, né. Eu era um pouco sossegado, só saía assim do sossego quando saía com o Chulapa, aí era problema, né, o Chulapa já viu, né, o Chulapa era meu parceiro, ex-juvenil, né, a gente jogou junto com o Juvenil, tudo, então a gente acabava o jogo e saía, mas não era tanto como é hoje não, era mais sossegado. Mas como que era a balada do município que saía com o Chulapa? Onde vocês iam? A gente, por exemplo, a gente era meio que proibido de entrar assim nos jardins, né, cara, porque a turma não aceitava muito o jogador de futebol, entendeu, nem pra casar com as filhas das pessoas, nada, porque... Ah, era mal visto. Era mal visto jogador de futebol, claro que era. Ah, é? Então era, agora hoje todo mundo, os caras que é jogador, né, é o contrário, todo mundo quer jogador, não era bem visto, entendeu, então a gente, a única chance que a gente tinha era ir pra cidade, lá pro centrão mesmo, entendeu, lá no Lago Santa Cecília, lá que a gente frequentava os botecos. É, os botecos lá, porque não tinha, aqui no jardim, aqui as boates que tinha, que antigamente era boate, balada, essas coisas, a gente não ia, não. As patricinhas não dava. Ninguém queria e também não deixavam muito a gente entrar, não. Era a botecão do seito raiz mesmo. Era. Maravilhoso, imagina essa balada do Sergifo lá com o Muricy, devia ser da hora. Ó, chegaram a falar, Muricy, quando você começou a jogar bola que você era um dos sucessores do Pelé, algum dos negros da imprensa, vieram com essas ideias? Não, acontece que na época todo mundo queria achar um sucessor do Pelé, mas não dá, né, cara? Porra aí. Estão procurando até hoje, né? Até hoje. E vão procurar, né, porque não tem, né? Vários na época apareceram. É que eu joguei, cara, joguei no São Paulo, joguei bem, joguei no nível bom, né? Tive só um azar da Copa de 78, ter uma confusão muito séria no joelho, senão com certeza eu estaria. Mas isso é impossível, não tinha, não joguei nem 10% do Pelé jogou. Você ficou muito mal de não ter participado da Copa, de uma Copa, ou não sei. É porque a gente, todo jogador ou treinador, sempre tem alguma coisa negativa que aconteceu e ele nunca mais esquece. Esse foi do meu lado que eu nunca mais esqueço. Ficou deprimido, foi porra, que azar do caralho. Até hoje eu durmo pensando nisso, porque é uma Copa do Mundo, né, cara? Para o jogador, o futebol é super importante, né? O que mais o jogador quer é uma Copa do Mundo. E infelizmente, muito pouco tempo antes eu tive essa contusão. E a Argentina é meio roubada, você acha? Não sei, eu acho que teve alguma coisa estranha naquele jogo. Normal ou não foi, né? Não foi normal, com certeza que não. Parecido com o brasileiro de 2005. É, porque o goleiro, porque o goleiro, esse goleiro, inclusive, os jogos antes agarrou tudo, cara. E nesse dia ele não pegou nada. Fragou, estava estranho. Estava no mal dia, não entendi. Pô, Manês, e a Copa lá na Argentina, quer dizer, foi roubada mesmo. Estranho. Fala um jogador atual que você acha que está no mesmo nível técnico que você. Eu era muito agressivo, era uma ponta de lança agressiva. Tipo assim, o Cacá, eu estiro o Cacá, o Cacá é um cara desse nível, ou seja, vem no meu campo, agarra e vai para cima, tem força. Então eu era jogador mais ou menos parecido. Mais ou menos o nível do Cacá. Claro, o Cacá jogava muito mais, mas com certeza parecia. Jogava mais mesmo? É, mas acho que sim. Sá, Morici, tá sendo humilde. E se tem alguma diferença com o Tite ou se dá bem com ele? Não, me dou bem. A gente se fala, inclusive, no telefone. No começo, quando ele foi convocado para a seleção brasileira, que ele foi como técnico, ele não conhecia vários jogadores, principalmente os que eu trabalhei, né? Tipo o Ganso, tipo o Neymar, né? Como ele já falou isso, eu posso falar aqui. Então ele me ligava algumas vezes, eu pedia informação, como é que era o Neymar, como é que era o Ganso, como jogador, como pessoa. Ah, você deu umas letras pra ele, né? É, entre os técnicos, a gente se conversa muito, porque às vezes a gente vai contratar um jogador que eu conheço como jogador, mas não conheço como pessoa. E às vezes como pessoa dá trabalho. Você vai falar, será que eu vou ter problema com esse cara? Pô, pegar essa mala aí, às vezes tem umas malas, cara. Porra! Não é brincadeira não, tem uns caras que se acham um baita jogador e aí é complicado. E joga porra nenhuma também. Mas os mais ou menos são os piores, cara. Os mais ou menos são os complicados, cara. A recama do bife, do ovo, que o peijão tá ruim. E os craques, esses são os mais simples, entendeu? Esses são os que menos dá trabalho. Porque eles estão ligados que eles são fodas. Mais uma pergunta aqui pra você, Muricy, do Jonas. Em 2005 você era técnico do Internacional. E muitos questionam que nesse ano houve um apírito amigo pro Corinthians. Dado isso, você considera o Internacional o campeão moral do Brasileiro de 2005? O cara tem que ser campeão de fato mesmo, né? E não aconteceu. Agora, com certeza que nós somos muito prejudicados, nós somos. Porque nós, um dia, tinha um jogo contra o Fluminense e nós concentramos no sábado à noite. No sábado à noite a gente tava em primeiro lugar. E no domingo de manhã nós amanhecemos no terceiro lugar, sem jogo. Não teve rodada. Os caras fizeram um jeito lá e... Anularam os jogos de um juiz lá. Anularam os jogos, porque o juiz não sei o quê, aí puseram não sei o quê. Ajeitaram o negócio. Mas tudo bem. E ainda por cima a gente veio enfrentar o Corinthians aqui no Paquembu, jogando muito bem. E aí teve um lance, que depois o juiz se desculpou e tudo. Fábio Costa fez um pênalti no Tinga e ainda não deu pênalti e expulsou o Tinga ainda, sabe? Então, porra, aí depois ele se arrependeu. Mas se arrependeu, não tem jeito mais. Já foi, né? Ele nem está morto. Já deu um tiro no cara, meu, vai pedir desculpa depois. Depois não tem como, né, cara? Então, a gente se sente realmente que a gente foi muito justiçado. Mas sempre campeão, não. O campeão é aquele que ganha, meu. Muito bem. E no São Paulo, você ganhou três títulos brasileiros. Seguidos, daí é uma façanha. Com um estilo de jogo que ficou conhecido como Muricibol. Mesmo vitorioso, ganhando tudo. Às vezes te incomodava? Falavam desse Muricibol do jeito pejorativo, como se fosse um futebol feio. Você chegou a te incomodar? Não incomodar, porque as pessoas, às vezes, que falavam isso, não entendiam nada de futebol. Estava lá porque tinha um microfone e não entendia porra nenhuma o que estava falando. Nesses três títulos, eu mudei o time diversas vezes. Por quê? Porque você não consegue manter os jogadores. Porque quando você ganha no Brasil, os caras valorizaram e os caras vão embora. E aí eu tinha que ir no mercado buscar. Esse era o grande trabalho que nós fizemos. Pode escrever aí que tem campeonato no mesmo clube, não vai ter mais. Porque é muito difícil. Além de tudo isso que eu falei, de que acaba o campeonato, os jogadores vão embora. Existe acomodação. A zona do conforto. O brasileiro, quando ganha, ele se acomoda. Minha maior briga era essa. Eu tinha que, porra... Manter a motivação dos caras. Convencer os jogadores que tinham que continuar, convencer os dirigentes, que os dirigentes também ficavam folgados. Você chegou a oferecer o cargo também? E o Juvenal falou, não, você não vai sair não, não foi? Claro, várias vezes. Por quê? Porque os caras queriam me tirar. Porque no futebol tem muita vaidade, cara. Lá também tinha muito. Os caras achavam que ganhavam título, ganhavam os caras. Às vezes eu ganhava um diretor, eu ganhava nada. Eles não fizeram nada. Ou nenhuma, é. Quem ganhou foram jogadores mesmo, entendeu? Aí os caras falavam, você tem que contratar aquele cara lá, eu vou contratar aquele cara. Não, não, não. Aqui no time, eu sou técnico e ninguém contrata nada. Por quê? No momento errado, vocês vão me mandar embora mesmo? Então tem que ser com a minha cabeça, pô. E aí, cara, quando você faz isso no futebol, quando você fala muito não, você arruma inimigo. Você compra a briga geral, né? Ah, você compra a briga geral. O que eu me mantinha? Eu mantinha ganhando, cara. Eu não tinha outra saída. Eu se eu perdesse, toda vez que eu perdi alguma coisa assim no meio do caminho do Campeonato Brasileiro, os caras queriam me tirar. Até teve um dia, nesse intervalo, nesse meio tempo aí no Campeonato Libertadores, o São Paulo não foi bem. Aí eu mesmo, os mesmos de sempre, né, queira, não sei o que, aquela coisa toda, mas não era pelo time, era mais por interesse mesmo, por vaidade, aquelas coisas, e eu não tinha acordo. E aí eu recebi, nesse meio, eu recebi uma proposta muito alta do Quatar, muito alta. Era um belo dinheiro que, meu, eu não acabava mais, cara. Me dava um carro, me dava não sei o que, eu podia levar até o meu cachorro, levar tudo. Vinte, camelo, corinto, dali. É isso aí mesmo. Era assim, muito de camelo, caramba, tudo. Mas, meu, eu sou aquele negócio de compromisso, cara, eu tenho compromisso com as pessoas. Então, lá tinha o Juvenal, que eu tinha um compromisso com ele, tinha compromisso com a torcida do São Paulo, não tinha com a diretoria do São Paulo, tinha com a torcida do São Paulo. Eles me respeitavam muito, acreditavam no que eu fazia. Lógico. Então, eu brigava muito por eles. Mas só que esses caras estavam com muita onda, cara, manda embora, manda embora, manda embora. E eu peguei o contrato um dia, esse do Quatar, e levei lá pro Juvenal. Falei, Juvenal, eu quero conversar com o senhor. Falei, o que que é? Não é, cara, os seus amigos aí, pô, da diretoria, toda hora querem me mandar embora, o trabalho ganha, o trabalho ganha e os caras querem me mandar embora, cara. O senhor quer que eu vá embora? Se o senhor falar que eu quero que eu vá embora, eu vou embora, cara. Olha o contrário. Ele pegou assim o papel e falou, meu, é brincadeira, amor, isso aqui. Eu falei, então, como é que faz? Se o senhor falar pra mim que a gente vai ficar até o final do ano, eu rasgo essa proposta aqui. Se o senhor falar pra mim que você tá de acordo com os seus parceiros, que fica me enchendo o saco, eu vou embora, cara. E eu vou embora e eu vou ficar, pô, bem de vida pra cá. Ah, que queima, eu sou eu. E você fica, fala, eu fico, toda beleza, rasguei o contrato. Só que a gente tava, nesse momento, 11 pontos atrás do Grêmio, cara, quando eu fiz isso. Isso é coisa de maluco. Sim. A minha família ficou chateada, falou, pô, você é louco, cara, é nosso futuro. Ia todo mundo pra lá, ia estudar fora, aquelas coisas, aquela puta mordomia. Eu falei pra ele, meu, vocês têm que aprender que vocês têm que cumprir com as coisas, cara. Não é simplesmente assim. Eu sei que vocês ficaram chateados quando eu não fui, porque os caras estavam me criticando, mas vocês têm que gritar nas coisas. Não pode simplesmente, ah, receber uma proposta, o momento não tá bom, área. Não é assim não, cara. É por isso que você é ídolo de São Paulo até hoje chamado de Muritri. Você continua achando que o bom técnico é aquele que não atrapalha o grupo? Tem que ficar fora, porque se não atrapalha, cara. Porque quando o time tá bem, ele não tem que tá se metendo muito, não, cara. É, treinamento aqui, muda a tática, não sei o que, ele vai atrapalhar. Então ele tem que manter, entendeu? Deixa os caras. Não, tem que manter, não encher o saco dos caras, não perturbar, porque o, porra, o técnico, ele fica meio cheio, ele tá todo dia com os caras e só manda. Faz isso, faz aqui, faz aqui. Pô, ninguém aguenta mal o cara, às vezes, entendeu? Então eu nesse, eu me dava muito bem com o jogador, por quê? Porque eu só fazia o meu trabalho lá no dia a dia e área. Não tem negócio de churrasco com o jogador, festa de aniversário com os filhos dele, não tem nada. Nada disso? Nem eles comigo. Nem na hora de comemorar título, você saiu com o chulato tomar os danolos? Não, a gente ia junto na churrascaria, que o São Paulo pagava pra todo mundo junto. Não tem esse negócio de sair com o jogador. Mas você nem tomava os gorazinhos? Não, eu tomava a minha cervejinha, mas não com eles. Eu tenho a minha turma, eles tinham a dele, porque senão fica muito junto, cara. Aí vai chegar um momento que os caras não vão te aguentar mais. Mais uma pergunta pra você, Muricy. Eric, agora falando da sua passagem pelo Palmeiras. Eu queria saber o que aconteceu com o Palmeiras de 2009, porque eu confesso que eu chorei muito quando o Palmeiras perdeu aquele título e eu gostaria de entender o que aconteceu. Tá bom, tá bom, tá chorando até hoje. Não, mas tá certo. O que acontece é que no Palmeiras nós tínhamos um time, né? Mas não tínhamos um plantel pra ganhar o brasileiro, né? Porque a gente veio muito bem durante a competição. Não tinha banca, isso? Então, por quê? Nós mostramos isso na finalzinho do campeonato. Nós perdemos o Clete Xavier, o Pierre e o Maurício Zagueira. Era um zagueiro, era um meio campista e era um homem de frente. Um de cada setor. Um de cada setor, importante demais. E quando nós perdemos esses jogadores, o time caiu muito. A gente só tinha o Diego Souza, que foi o melhor do campeonato. Tava muito bem. Porque um campeonato brasileiro é muito longo. Você tem que ter não só um time, tem que ter um plantel. Tem que ter momentos que você vai perder jogador. Contusões, cartões, você tem que ter um... Até veio da perota. Infelizmente, nesse final, nós perdemos esses grandes jogadores. Ficou faltando eleito para o Parmeiro. Aí no Fluminense, você conquistou mais um brasileiro. E eu queria saber se era difícil segurar o Fred e o Sheik, que naquela época eles estavam trincando na balada no Rio de Janeiro. É engano das pessoas, entendeu? Porque o Sheik foi o cara mais esperto que eu vi no futebol, foi o Sheik. Ele faz as coisas dele, mas ninguém vê ele. Ele é invisível. Ele joga fumaça ninja. Não, esse é o maior esperto que tem o futebol brasileiro, cara. Entendeu? Ele faz na casa dele, eu não sei o que ninguém vê. Você não vê. O cara fala, é baladeiro. Baladeiro é onde? Você não vê o cara. Se não tem fotinho dele na balada ali, que atiraram... Não, não tem como, porque o cara nunca trava, cara. Discreto. Discreto, sabe? E o Fred também na dele, também. O Fred ia nas baladinhas dele, mais tranquilo, entendeu? Por isso que eu falo, os caras que é bom, não te dão trabalho, cara. Esses caras chegam no canto e falam, meu, é o seguinte, cara. Dá um tempo essa semana de sair e tomar sua cervejinha, porque essa semana é importante. Você dava um toque nos caras? Ah, dá um toque, claro que eu dava. Eu também fiz. Eu fui jogador, cara. Claro. Então eu sei o que o jogador pensa, eu sei o que o jogador faz. Não dá pra ele me enganar também. Segura essa semana, se a gente ganhar o Clássico no domingo, daí depois você vai. Mas esse era o papo. Era assim, né? Pô, moçada, a Muricinho, pô, acabava o jogo, a gente tava em outra cidade, pô, Muricinho, dá pra gente sair na noite? Falei, não, calma aí, cara. Nós temos que descansar, porque domingo tem um Clássico, cara. Aí na outra semana, que a gente não tem durante a semana, beleza. Fica à vontade, aí, sai no que vocês quiserem, vai nas baladas, se vocês quiserem. Eu não quero saber o que os caras fazem fora do campo, entendeu? Quem que você prendia mais? O Sheik, o Fred, ou o Neymar e o André Balada no Santos? Putz. Pergunta difícil. É, difícil, meu. Era o mesmo esquema, ou seja, com o Neymar era igual também, né? O Neymar era igual. O Neymar sempre tinha as saídinhas dele, que ele falava que tinha umas primas, sempre tinha umas primas, as paradas. Aí eu falei, pô, você tem prima pra caramba nos lugares, meu. Tem tio pra caramba, pra ter tanta prima. Brincadeira, que você tem de tio por aí. Mas o que acontece? O Neymar é fácil de conviver, entendeu? A maior facilidade, nunca me dá um trabalho. É mesmo? Porque o Neymar, o cara que treina mais que os outros, chega cedo, não enche o saco, não reclama de nada, tá tudo bem pra ele. Ele joga muito, né, cara? O cara joga demais. Mas o Neymar, assim, a conversa com ele, ele falou, pô, ele tem umas primas aí no pôr do jogo, não sei o quê, tem uns amigos aí. O Neymar sempre, né, sempre por segurança, ele sempre ia com uma turma legal. Sim. Eu sabia, até eu não queria, tudo. Ele falou, pô, e aí, legal? Eu falei, meu, é o seguinte, cara, ganhar o jogo, tá liberado. Tá liberado, agora essa porra. Se perder, já era, cara. Por isso que eu sempre, quando eu tenho chance de falar do trabalho do Neymar, eu tenho que falar do trabalho dele, esse negócio de fora do campo, que é a mulher, é namorada, não quero saber de nada, cara. A vida é do cara, meu, ele faz o que ele quer. E você acha que a postura dele dentro de campo, hoje em dia, ele tem que mudar alguma coisa pra o dia chegar a ser o melhor do mundo? Tem que mudar, por exemplo, que eu concordo, por exemplo, tecno-europeus, eles não são muito de conversar com o jogador. Eles põem o jogador, meu, seu, você vai lá, seu clube paga você, você tem que correr, acabou. Só que não, ele tem que conversar com o jogador, e ele tá correndo um risco, porque a gente vai ter um mundial, e ele é, pô, o melhor jogador que a gente tem. Você acha que ele fica muito nervoso com as porrada, e fica chamando porrada também? A gente não pode perder, ele não pode perder a cabeça, porque ele é super importante, entendeu? Então é o trabalho do tecno. Essas coisinhas, assim, mínimas, é fácil de resolver. Por quê? Pra mais, cara. Porque todo mundo sabe, no mundo todo, como é que ele é um pouco nervoso e dá uma porrada nele. Os caras vão querer tirar ele do jogo. Eles vão querer tirar na Copa do Mundo, então tem que preparar ele antes, entendeu? Então o técnico tem que fazer um trabalho mental nele legal, porque ele vai ser provocado, vai ser xingado, vai tomar porrada, então ele tem que estar preparado pra isso. Pode crer, agora é um quadrinho aqui diferente. A gente tem uns cartõezinhos aqui com algumas figuras do futebol, pra você escolher aqui e falar se você aceitaria na sua rede social ou se você bloquearia. Vai, escolhe um aí. Cuca, claro que aceito. Parceiro, já estive com ele várias vezes. Grande treinador, foi um grande jogador também, jogou muito bem o Cuca. Pra ser campeão como ele foi também é muito difícil, então com certeza... Aceita no seu Facebook. Tá no meu Facebook. Beleza, vai, mais um. Ah, meu, isso aqui não dá. Ah, bloqueio, porque eu tive um episódio com ele muito... Foi legal, cara. Foi um episódio triste, porque foi quando me chamaram pra seleção brasileira. Só que, pô, o dia que ele me chamou ele me levou num lugar lá que não tinha nada a ver, sabe? Num clube de golfe, todo mundo me olhando. Sabe aquela conversa mole, umas três horas e meia de conversa que eu falei, pô, reúna do jeito que eu sou, tô muito... Não dá pra me lidar com esse cara aí, vai ter problema pra caramba. E aí, no final da conversa, depois de três horas e meia, ele virou pra mim, depois de muita mala que ele falou lá, ele virou pra mim e falou assim, ah, tá tudo certo? Ele tava aí desse lado aí, eu tava aqui, tá tudo certo? Eu falei, tudo certo o quê? Ele falou, não, você vai ser o técnico na Copa do Mundo? Eu falei, meu, tem um problema aí, cara. E ele, muito arrogante, falou assim, qual que é o problema? É um contrato de dois anos, longo pra caramba. E você já assinou? Ele falou pra mim, não, não assinei coisa nenhuma, cara. Mas eu dei minha palavra pros caras, porque esse negócio, meu contrato é de dois anos, como dizendo que se não assinou, então não vale nada. Não é assim, cara. Eu não fui criado assim. E aí, ele falou assim, então, você vai lá e resolve. Primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de me convidar, ligar o Fluminense, falar o seguinte, ó, o presidente, o Arcades na época. Vou fazer uma reunião com o Muricy. Eu vou fazer uma reunião com o Muricy e vou contratar seu técnico. Como é que eu vou chegar... Na ponta da tabela. Não, eu vou chegar pros caras, depois escuta um carinho que os caras tiveram comigo. Ó o seguinte, não vou mais aí, não. Tô vazando. Tô vazando, cara. Não é assim, cara. Entendeu? Não é assim. Então você não se arrepende em nenhum momento? Nunca. Essa é a pergunta que eu mais respondo na minha vida, que eu se arrependo. Não arrependo mais nenhum segundo. Eu tive que manter meus princípios, cara. Lógico. Se eu tivesse aceitado, eu ia sofrer pra caramba. Muito bem, mas aqui a catia. Leco. Leco, bloqueia ou aceita? Leco é o seguinte, eu não tive tantos problemas com ele. Eu sei que, por exemplo, ele gosta de indicar jogador, essas coisas todas. E acho que eu nunca aceitei um jogador que ele indicou. Pra mim não interessa que se você indica o que ele lá indica, o que ele lá indica. Se o jogador foi bom pro São Paulo na época, pode trazer quem quiser. Eu não quero saber quem contrata, quem é empresário, coisa nenhuma, né? Tinha esse distanciamento dele nesse sentido. Por quê? Porque a minha conversa sempre era com o Juvenal. Porque o Juvenal era o presidente. Quem decidia tudo no São Paulo era o Juvenal, cara. Ninguém decidia nada. Ele tinha vários diretores, mas não tinha papo. Quem decidia era ele. Mas assim, não tive nem assim um arrancar rabo com ele, nenhuma discussão com ele, não tive nada com ele. Eu falei não algumas vezes em termos de jogadores, com nenhum motivo pessoal, nada. Porque eu achava que aquele jogador no São Paulo não cabia bem. Muito bem. Então aceitaria numa boa. Não, numa boa, não tem problema nenhum. Só faltam duas. Ah, vou dizer aí. Pô, fechou. Pô, fechou. Cheio de projeto. Pô, fechou, gente boa. Às vezes quando eu encontro com ele, professor, ele gosta de jogar um baralho, eu não gosto. Eu gosto de jogar o pôquer. É, eu não gosto, eu não sei jogar baralho. Você joga o pôquer. Eu não sei jogar. Você gosta de fazer a uia, chamar o de cúria, não? Não. Tem um lugar nosso aqui em São Paulo que vai os jogadores, vai assim, aí os jogadores. Esse ano agora eu fui acho que uma vez só lá, porque é um lugar que tem uma comida boa, o dono é, pô, é meu amigo pra caramba. Uma vez por ano eu vou lá nesse lugar e eu encontro o professor lá. Esse ano nós conversamos bastante. Nunca teve zalcaba, rabo coluxa? Não, eu não tive. Porque no meu trabalho como técnico, eu não tinha problema com árbitro, eu não tinha problema com bandeirinha, eu não tinha problema com ninguém, porque eu era muito concentrado no que eu tava fazendo. Então o treinador tava lá pro problema dele, entendeu? Não tava nem aí e ele me respeitava muito. Então aceita o professor na boa. Também, o professor tá na boa e eu falo com ele vez por quando. Então beleza, o último aqui. Felipão, Felipão, campeão do mundo, os caras esquecem, no Brasil os caras tem memória muito curta. Só lembra do 7 a 1, né? O cara, só lembra do 7 a 1, mas o que ele ganhou os caras não lembram. E fora a carreira dele, se você pegar a carreira dele, pô, é título pra caramba. Agora na China ganhou, foi bicampeão de tudo lá. Sim. Então, grande treinador, sim. E eu sei a dificuldade que é ser um treinador e ser campeão. É muito difícil. Então tá junto, tamo junto. O único que tomou o bloco então foi o Ricardo Eixê. Ah, foi, meu, porque não dava, né, cara? Não dava pra agradar o cara. Não dava. Tinha problema com ele lá atrás. Ô, Muricy, na época do Santos, você ficou envergonhado aqui durante aquele jogo contra o Barcelona que tomou um baile ou você já tava esperando que ia tomar um vareio de bola? A gente tá enfrentando um time, né? A gente tá enfrentando uma seleção do mundo, né? O que é isso? Porque ali não tem nenhum que não jogou numa seleção. Então, a gente tinha noção. Os jogadores também tinham noção. Tanto é que na nossa entrada no túnel, pô, os nossos jogadores só faltou pedir autógrafo com os caras. É, eu vi. O jeito que o Neymar olhava pro Messi antes de jogar com ele, né? Porque o Neymar era muito novinho ainda, o Ganso novo. A gente tinha um time de moleque. Então a gente não se intimidou, não. A gente não sentiu nada estranho. Não foi nenhuma loucura porque a gente perdeu porque os caras mereciam mesmo. Os caras eram muito melhor que a gente. A gente queria jogar a final. Isso era importante, né? A gente teve um jogo duro com os japoneses. Ah, é que eu tenho da Libertadores que é importante. Então a gente queria jogar a final e jogamos. E eu queria saber na época do Santos, se em algum momento passou pela sua cabeça que o Ganso seria melhor que o Neymar. Falou, um abraço. Pergunta boa, sabe por quê? Muito boa essa pergunta. Porque eu, na época, eu botava mais fé no Ganso e eu falava assim, o Ganso vai ser o camisa 10 da Copa do Brasil 2014. É, mas não é só você. Muita gente, né? Já na minha época, o Neymar já estava disparando do Ganso. Lá, quando eu cheguei no Santos, os caras só falavam isso. Que o Ganso ia ser o cara não o Neymar. Mais até que o Neymar. Mais que o Neymar, entendeu? Sim, sim, sim. Mas aí o Ganso não foi esse cara que a gente esperar porque teve duas condições sérias, cara. Isso aí prejudicou muito. Ele interrompeu muito a carreira dele. Quando ele estava no auge, machucou. Aí depois ele voltou de novo na Libertadores, foi campeão na Libertadores, machucou de novo. Então, atrasou muito, né? E o moleque não. O moleque é uma saúde do caramba. Não machucava nunca. Tomava porrada. Ia pra lá e pra cá. Até hoje, graças a Deus, ele não se machuca mesmo, né? Sabe qual é o que é a diferença? Incentivo das primas, né? É, as primas. Então, mais uma pergunta aqui, ó, Muricy. No ano passado, quando São Paulo estava liberando Cai, não cai, não deu vontade de largar tudo que você está vivendo hoje na sua nova função e ir lá ser técnico de São Paulo de novo para tentar salvar o time? Pelo amor que você tem por eles? Tinha aquela coisa de estar na beira do campo. Saudade. Saudade, aquela coisa. Eu não tenho essa loucura, não tenho. Mas o ano passado, quando eu vi o São Paulo naquela situação, a gente pensa, cara, pô, você não podia estar ali ajudando, não, independente do técnico. Ajudando de alguma forma. Nada disso, eu queria ajudar. Foi quando eu falei que eu ia ajudar, né? E aí o dirigente falou, pô, Muricy, você não quer ser o coordenador? Eu falei, não quero, porque mesmo porque eu tenho um contrato com a Esporte TV, vou até a Copa do Mundo com a Esporte TV, não posso fazer isso. Pô, mas dá para dar uma força? Eu falei, não dá, assim, eu não posso entrar no trabalho técnico, porque eu fui técnico. Por exemplo, eu tenho saudade de ir no Burumbi, de ver um jogo, por exemplo. Faz dois, acho que três anos que eu não vou. Eu não posso ir, cara, porque senão, se o time toma um gol, com certeza, se você vai lá, eu vou começar a gritar meu nome. E os câmeras vão te buscar lá. Vão me buscar, entendeu? E eu sei, eu tenho essa consciência de ir com meus filhos que são São Paulinos, entendeu? Eu queria até ir, mas não posso ir. Tenho a maior vontade, mas não posso ir. Espero eu te melhorar um pouco, que daí o São Paulo começa a ganhar no Burumbi e você pode ir no jogo. Tô desde o ano passado esperando, né, cara? Faz um tempinho. Tá difícil, velho. Tá difícil, viu? Tô esperando pro São Paulo ir bem, né, cara? Torcedor de São Paulino tá esperando começar faz tempo, porque também não ganhou o Clássico, hein, porra? Então, aí na hora que começar a ganhar, com certeza vou dar uma passada burumbica, aí vou ficar tranquilo. O pessoal tá com saudade. A última pergunta é da Raquel, ela é uma amiguinha nossa aqui, muito legal, que eu gosto. Vocês se lembram de quando o Alexandre e o Porto Antônio te imitavam? Isso foi um mês de uma vez que não era pela rádio, porque eu adorava ouvir o Porto Antônio te imitando na rádio. Eu achava horrores de rir. Primeira pergunta é essa. Ah, eu adorava também, pô. Você achava boa a imitação? Ah, eu curto, pô. Também não tem esse papo, sabe? Ah, o cara tá me imitando, dá um tempo aí, né? Não é só ele, vários me imitavam, né? O cara se preocupa com muitas coisas boas, né, cara? Isso aí é um puta negócio legal. Sim. Ele tá reconhecendo o seu trabalho, né? Claro. Tá falando o seu nome. E você chegou a achar a imitação boa e fala porra, o cara pegou meu jeito. Pô, é legal. E é verdade. E ele procurava, acho que, me estudar pra falar, e o caralho. Gostava muito legal. Eu se encontrei com ele algumas vezes, então é muito legal. Tá tudo bem, Rogério? Pode sentar. Não sei por que que é marcar essa coletiva aqui, né? Porque ele já terminou o campeonato. Vocês veem como vocês são bobos, né? Da hora. Ó, a segunda pergunta. E responde também se o Rogério Senna é chato pra caralho. Essa foi legal, hein, meu? O final, então, foi bem. É, porque hoje não tem problema, né? Falar. Não, aqui nos impedidos é liberado. Ah, aqui é legal? Aqui não tem nenhum. Eu sabia, se eu soubesse desde o começo, estão fodidos, meu. Porra, aqui é liberado tudo. É internet, é terra de ninguém, porra. Eu tava sabendo. Tava respeitando o legal. Não, mas eu acho o seguinte, ele é chato em algumas coisas, como profissional. Ele é muito chato de querer treinar mais que os outros. Ele é muito chato de fazer conta da classificação. Porra, Maurício, você empatece o jogo e ganha o jogador e faz cálculo. O jogador não tá nem aí, porra, nenhum. O jogador acaba o treino, vai embora pra casa dele. O Rogério é diferente. Mas na convivência... Mas, meu, na convivência, eu convido com ele desde garoto, entendeu? Eu sei, então, eu sei lidar com ele. E falaram que ele mandava muito, ele não ficava e tinha querido mandar, não, né? Eu fui mandar em outras coisas, porque no time ele dava, não. Enquanto você tava lá, não, pelo menos, né? Não, enquanto eu tava lá, não tinha acordo, não. Muricy, pra acabar, já ou jamais? Eu falo uma frase e você responde só já ou jamais. Recebeu proposta do Corinthians? Já. Quando foi? Acho que eu recebi umas duas ou três, porque o Andrés Trans era parceiro, daí a gente saía, às vezes quando a gente encontrava em algum lugar que ele frequentava também. Mas todas as vezes que ele me convidava, eu sempre tava empregado. Eu falei, meu, Andrés, não tem acordo, cara. Não, eu rompei contrato, eu não conseguia romper, não. Tá certíssimo. Falou pro Neymar deixar de ser moleque. Não, deixar de ser moleque não, é porque eu chamo ele de moleque. Claro que carinhoso. E ele é moleque pra mim ainda. Mas é no bom sentido, né? Sim. Mas com certeza, quando eu treinei o Neymar, eu sempre tentei falar não pra ele em algumas coisas. Porque ele tem muita gente que fala sim pra ele. Muita gente do seu redor que fala sim. E tem alguém que tem que ter esse contraponto, tem alguém que fala assim, meu, isso aqui não é legal, sabe? Pediu pros seus jogadores cavarem falta perto da área. Eu não pedia assim pra cavar falta. Pedia pra ir pra cima perto da área porque se acontecesse falta, nós tínhamos um cara que, porra, tava treinado pra caramba. Era o Rogério Ceni. E a porcentagem dele no treinamento que a gente tinha era muito alta e acerto, entendeu? Então, pros atacantes falaram, meu, não fica com esse negocinho de posse de bola, posse de bola. Perto da área, vai pra cima, cara. Vai pra cima porque o beck às vezes vai parar na porrada. Ou você vai passar ou vão te parar na porrada. E se parar na porrada, nós temos um puta num cobrador, cara. E aí é meio gol, entendeu? Então, essa era a instrução que eu falava pros caras. Muito bem. Pensou, cala a boca, Galvão. Ah, não, porque comigo nunca teve problema assim de crítica. Comigo nunca teve problema. Eu no dia a dia dele, nosso dia a dia, ele é legal. Ele assistindo o jogo e falou, Galvão, você tá falando muita besteira. Cala a boca. Ah, mas a gente fala às vezes pra todos. O cara também tá em casa também, o cara fala, pô, Murci, pare e fala a merda aí, cara. Isso é natural, cara. Isso aí, o cara não tem a verdade dele, não. Às vezes ele erra lá, cara. Às vezes o cara fala, ô, eu, dá um tempo aí, cara. Achou um trocado no bolso do terno. Puta, eu achei pra caramba, cara. Naquele tempo de São Paulo de tricantonato, tudo, que ganhava tudo. O São Paulo pagava bicho, muito bicho. O jornal era assim, não tinha negócio de bicho estipulado. Ah, vamos fazer reunião pra fazer bicho. Não tem negócio de reunião, não. E não tinha jogo, empate não tem bicho, jogo com o time mais ou menos não tem bicho, mas chegava assim, time bom, ele reunia no vestiário e falou, moçada, tem 500 pau pra ganhar. Tabava o jogo, o cara passava lá no vestiário mesmo. Já pegava. Tava os caras lá, ô, Murci, tá aqui, fulano aqui, pegava aqui. Pegava aqueles pacotinhos, chegava em casa, cara, eu falei, pô, eu vou pra onde? Dinheiro, cara, né? Pegava terno, tudo, enchendo lá os negócios. No armário. Resolvíamos mudar, eu morava lá perto do Murumbi. Pô, vamos mudar. Na hora de pegar os negócios, os ternos, o pullover lá, aquelas coisas que tem. Aí fui, meu, comecei a fuçar nos negócios, falei, meu, deve ter coisa aí, né? Pegava, achei, comecei a achar um, e pôs lá, os pacotinhos, e pôs lá, pôs lá. Sem sacanagem, cara. Dá pra comprar um... Dava, né? Dava. Juntando o quê? Tinha uns 200 contos. Dava, daí pra mais. Dava pra comprar muito de coisa, porque eu ganhava dobrado, essa era a vantagem. Maravilha, no máximo eu achei 5 reais e o resto de umas paradas no meu bolso, a única coisa que eu achei. Teve vontade de dar na cara de repórter? Vontade. Não, porrada não, porque eu nunca fui assim desse lado, não, de sair na mão, essas coisas, não. Mas de falar algumas coisas assim, no ar, assim, é que não dá pra falar no ar, né, cara? Teve umas vezes que você falou. Mandar ele pra puta que pariu, né, meu? Eu sou, assim, um cara democrático, você pode dar a sua opinião, fala pra caramba o que você quiser. Só que é o seguinte, na que chegar a minha vez, fodeu. Vai falar também. Ah, vai se foder. Você vai escutar também, cara. É com a democracia, cara. Claro. Entendeu? Quando já vinha as porradas, eu tava preparado, né, meu? E eu voltava, a porrada é fácil. Você era um mal-humorado engraçado. É verdade, eu não era um puta mal-humorado chato. Não é aquele mal-humorado chato pra caralho. Na hora que você tava mal-humorado, é que todo mundo assistia porque você falou, Maurício vai mandar uma engraçada na capa. Claro, não era, sabe? Nem o cara que eu discutia, e o cara não ficava puto, não. Exato. Porque eu também não agredia a pessoa dele, né? Porque o coletivo é chato pra caralho. De vez em quando, você tem que dar uma zoada pra caralho. Tem que dar, porque é o seguinte, mas é o seguinte, você vai aprendendo, né, que quando você perde o jogo, você sabe que o cara tá do outro lado e vai se querer aproveitar do resultado, né? E você tem que estar preparado. É, pode crer. Pra acabar, depois de trezar, falou, aqui é trabalho, minha filha. E eu mando assim, ó, quebra. Porra, eu não sei, depois que eu te anzei, você fica morto, cara. Nem sei se deu tempo de falar, viu, cara. Talvez não, ou talvez sim? Não, mas com certeza a pessoa reconheceu o negócio e deve ter falado, pô, que é trabalho. Por isso é do caralho entrevista, mano. Muito boa, muito boa. Tenho certeza que os moleque curtiram pra caralho. Legal, cara. Demais, boa sorte como comentarista. Tamo junto aí. Tamo junto aí. Até o próximo Bolívia Talk Show, quinta que vem. Valeu, irmão. Valeu, Brasil. Tchau, tchau.